2-2-Charles é um jogo que foi lançado há pouquíssimo tempo e já fez bastante sucesso pela sua... coisa bem interessante. Não só pelo fato de ser um trem assassino indo atrás de você, mas também por ser um jogo bem interessante. Tanto em história como em personagens é bem pelo fato dele ter sido feito por uma só pessoa. E esse é o terceiro vídeo da nossa série de o terror de algum jogo específico. E já que 2-2-Charles é um jogo até que bem recente, não como... quer dizer... Ele é mais recente que Pop Playtime, então vamos fazer um vídeo sobre ele em especial porque... Eu acredito que provavelmente vai ter uma continuação de 2-2-Charles, mas acredito que vai ser um jogo separado. 2-2-Charles não é dividido em capítulos. O Bendy e o Pop Playtime são divididos em capítulos. Esse jogo não é em capítulos, então vai ser um pouco mais fácil de contar a história e alguma coisa de terror envolvendo ele. Então vamos embora para esse vídeo. O jogo começa em um pier e mostra para nós um homem chamado Eudine. O Eudine está numa cabília telefônica conversando com um homem chamado Jones. O Jones é o personagem que a gente controla dentro do jogo e ele é meio que fosse um especialista com coisas diferentes. Ele tem até um museu que fala dessas coisas. E o Eudine fala para ele que eles encontraram uma coisa completamente diferente em uma ilha da onde ele veio. E tem muitas pessoas lá, que é uma criatura diferente que pode ser uma grande coisa para o Jones, que tem o seu museu e ele é especialista nessas coisas. Os dois combinam de se encontrar e ir até essa ilha que é isolada do continente e você só chega até lá com barcos. E ambos os dois conseguem chegar até lá e o Eudine começa a apresentar algumas coisas para nós. Nessa ilha tem muitos trabalhadores que eles trabalham para essa mineradora que é muito conhecida nessa ilha aí, que eles trabalham para um cara chamado Warren Charles. Simplificando que esse cara ele é bem da grana, ele tem bastante dinheiro e ele é meio que o dono de toda essa corporação que está em volta da ilha trabalhando com essa coisa de mineração. Mas enfim, o Eudine e o Jones eles vão para essa ilha e o Eudine apresenta para ele uma locomotiva aliada que serviria para eles meio que tentar matar essa criatura que ele tanto falava. Inclusive nessa locomotiva tem até uma metralhadora atrás, que era meio que uma forma de tentar matar o Charles, mas também se defender. Além da locomotiva servir como uma forma de proteção para essa criatura e também como uma forma de contra-atacar contra ela. Mas enfim, os dois eles pegam a locomotiva e saem com ela para fora, em busca de encontrar o Charles, a criatura. E antes que o Eudine comece a explicar como é que funciona todas essas coisas, como que eles iam capturar, o Charles aparece do nada e ataca a locomotiva. O Eudine fica animado e começa a nos, como é que eu vou dizer, incentivar que a gente consiga atirar naquela criatura e vencer ela. Só que o Charles acaba dando uma pancada no trem e puxando o Eudine para longe. E o Eudine acaba sendo devorado por aquela criatura, ou mais ou menos. A gente para a locomotiva e vai até ele, o Charles já tinha ido embora. E nas últimas palavras dele, ele diz que as coisas não deveriam ter acabado daquele jeito e que era para nós encontrarmos o filho dele. Após ele falecer, a gente acaba pegando a locomotiva e seguindo por aquela ilha. Podemos dizer que é aí que o jogo começa o seu terror e a marca principal do que está dentro dele, melhor dizendo. Seu objetivo principal é conversar com alguns NPCs e eles vão dizer várias coisas. Seu objetivo é também fazer algumas missões com eles para conseguir mais sucata para melhorar o seu trem. Sim, com sucata você consegue fazer melhorações em seu trem, deixando ele com mais vida, mais forte. Conseguindo novas armas, você também pode conversar com alguns NPCs. Além de fazer algumas missões que vão envolver outras criaturas além do Charles, que é esse trem maluco em forma de aranha que vem de atrás de você. Uma coisa interessante que também vai ser dito pelos próprios moradores dessa ilha, vai ser que eles meio que começaram a ter uma guerra contra o Charles. Como alguns deles não queriam sair da ilha, ou também nem podiam sair da ilha, eles meio que tentaram contra-atacar contra essa criatura. Com o objetivo de tentar matar ela de uma vez. Só que isso causou mais problemas, porque isso causou mais mortes de pessoas inocentes que tentavam ir contra a criatura. E além do fato de quando ela ficar muito fraca, e também quase morrendo, ele ia embora e ia se recuperar. Isso também é um problema, porque toda vez que eles tentavam matar e ela estava quase morrendo, ela ia embora. O que tornou um baita problema, porque eles não conseguiam matar a criatura. É contado também que os moradores, juntos de outras pessoas também, já tentaram juntar os ovos que essa criatura já botou, para ver se eles conseguiam matá-la em forma de um ritual. Só que o problema é que é o seguinte, eles achavam que a criatura ia morrer juntando os ovos. Só que foi ao contrário, a criatura ficou muito mais forte. Isso resultou em mais vítimas e mais problemas. Por sorte, eles conseguiram meio que neutralizar esse problema, e meio que separaram os ovos em locais específicos, para que isso não acontecesse. Inclusive nesses locais, onde tem meio uma coisa meio ritualística, você vê muitos caras usando máscaras do Charles, pessoas que estão lá para defender os ovos para que ninguém junte eles novamente. E eles não vão pensar duas vezes antes de matar qualquer um que tentar entrar lá roubar os ovos. Conforme você vai prosseguindo dentro do jogo, você vai meio que tendo uma ideia com outro cara, que é o filho do Eugene que estava lá, e ele fala que ele já plantou algumas minas em uma ponte. A ideia dele era juntar os ovos, deixar o Charles muito forte, para que ele acabe acompanhando alguém até essa ponte. E quando ele chegar lá, essa ponte vai explodir, e se as bombas não o matarem, a queda vai fazer o trabalho. É uma missão perigosa, porque envolve pegar todos aqueles ovos e fazer um monte de coisa, mas é uma das poucas escolhas que eles têm para tentar deter o Charles. Porque na sua forma normal, ele não vai fazer nada. Mas primeiro você tem que fazer muitas missões, para meio que conseguir mais sucata e fazer um monte de coisa, para que você chegue preparado lá para conseguir enfrentar o Charles. Porque com um trem fraquinho, você não vai conseguir nada, apenas ser devorado por uma criatura gigante. O resultado é que após você pegar os três ovos, você vai até o local do ritual e junta os três, ou quase. Quando você vai colocar o último ovo, o Warner e seus capangas aparecem lá, para tentar impedir você de fazer aquilo, dizendo que pessoas inocentes vão acabar se ferindo por causa daquilo, e que aquilo não deveria se repetir como antigamente. Só que você ignora isso e junta os três ovos, para tentar executar o plano. Todos acabam fugindo de lá, e o Charles acaba indo em cima do local onde está saindo uma luz brilhante, e ele acaba ganhando a sua verdadeira forma, ou uma forma mais poderosa. Inclusive o Charles acaba alcançando o dono da mineradora e devorando ele. E agora começa o confronto final contra o Charles do Inferno. Sim, esse é o nome dele. O plano começa a dar certo e você começa a encher o Charles de tiros, usando todas as armas que você tem lá naquele momento e que você conseguiu nas missões e conversando com NPCs. Até quando você tira toda a vida dele e atravessa aquela ponte, o Charles é deixado para trás e acaba morrendo. E assim é o fim de Chuchu Charles, uma criatura que matou um monte de pessoas inocentes, mas que agora estava morto. E a guerra, melhor dizendo, contra o Charles estava finalizada. Pelo menos era o que todos pensavam, sempre assim. E seguindo os maiores plot twists dos games, e dos filmes também, você vai, uma cena, vai descendo até uma caverna, e mostra um ovo se mexendo. E quando a cena vai virando, aparece milhares de ovos, insinuando que não era o fim, aquilo era apenas o começo. Fudeu. O que irá acontecer em Chuchu Charles 2? Possivelmente poderá ter sim uma continuação. Eu não sei, mas eu acredito que possivelmente esses ovos vão acabar crescendo, e vão acabar meio que talvez se alocando a novos meios de transporte, como trens, coisas diferentes, carros, essas coisas. Porque possivelmente não é o fim e que vai acontecer um apocalipse de Charles, possivelmente. Mas agora chegando na parte que eu queria chegar, o terror de Chuchu Charles. O terror dele é uma coisa bem interessante, porque eu nunca cheguei a ver um jogo onde você tem que fugir de um trem assassino em forma de aranha. O jogo, ele puxa por esse estilo que, possivelmente, você se sente muito sozinho. Tipo, você tá no meio da mata andando de trem, e de repente vem uma criatura e começa a vir pra cima de você. O jogo pode te causar uma aracnofobia, caso você for aracnofóbico? Talvez, mas não pela cara do trem em si, mas sim pelas próprias patas de aranha. Eu não sei como é que é bem a aracnofobia e como que ela funciona, mas eu acho que as pessoas também que sofrem de aracnofobia têm medo sim das patas. Um medo também que você pode sentir quando você está confrontando o Charles, é o fato dele vir muito pra cima de você e acabar se mexendo muito rápido. Então, tipo, você pode começar a sentir uma aflição, porque, tipo, ele tá vindo pra cima, mas ele vai pra trás e vai pra frente e te dá uma pancada. Faz um monte de coisa, você acaba perdendo forças do trem. Você não sabe quando que você vai durar, você não sabe quanto que você pode ainda lutar. Além do mais que você tem que fugir de vários inimigos, tem missões que você tem que ouvir, tem coisas que você tem que fugir, então sim, ele tem um tipo de terror um pouco mais puxado por tipo ambiente e personagens diferentes. A aflição mais ou menos fica em quase todos os jogos de terror. O jogo tem sim jumpscares e eles dão medo a alguns deles. O jumpscare do Charles, eu acho que ele é mais pra, tipo, indicar que você morreu. O que eu acho que assusta mais no Charles é com a perseguição que ele faz com a gente, eu acho que isso assusta mais que um jumpscare. Falando nisso dali, é só pra mim dizer que um jumpscare tem que ser bem utilizado. Tipo, eu vi um vídeo de um cara explicando do porquê que jumpscare é uma coisa... Ah, como é que eu vou dizer? A coisa mais fácil de você fazer uma pessoa se assustar. Eu concordo com o que ele falou, porém eu tenho uma outra visão sobre isso dali. Você tem que utilizar bem um jumpscare. Você pode utilizar um jumpscare, só que o utilize bem num momento certo. Assustar uma pessoa só com um jumpscare não vai fazer ela se assustar completamente. Você tem que usar a aflição e outras coisas, como o ambiente. Tipo, o jumpscare é só uma forma de dizer que você morreu e tentar assustar o jogador, mas ele não é a única coisa que tem que ter no jogo. O que assusta de verdade nesses jogos que são tipo... Choo Choo Charles, Pop Playtime e Bendy, eles não são os jumpscares em si. Mas são o ambiente e outras coisas, sustinhos do próprio ambiente, que nem foi o Bendy. Mas sim, o jumpscare pode sim ser utilizado, só que em momentos específicos. E isso torna ele assustador. Quando eu fizer um vídeo falando sobre o terror de Five Nights at Freddy's, eu vou explicar muito melhor como que essa técnica dos jumpscares pode sim ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma coisa ruim. Pra mim, os jumpscares em Choo Choo Charles são bem utilizados. A aparência do Charles também é uma coisa a se falar. Quando você tá falando num jogo de terror, temos que falar também da aparência dos personagens. O Choo Choo Charles, como é o personagem principal que vamos dizer agora, ele tem uma pequena inspiração e um livro, pra você ter noção, que é o Charles, que é tipo um trem. Que detalhe, é feio pra caralho. O Charles em si, ele é um trem que, como é que vamos dizer? O nome Charles não é especificamente da criatura, mas sim do trem, que é da corporação, corporação. Da linha de trens Charles, já que é também o sobrenome do criador dessa, toda essa coisa de mineração da ilha, que é Charles o sobrenome dele. O Charles, ele só é chamado assim pela locomotiva em si, mas a criatura não tem um nome específico. A coisa que mais assusta nele é, obviamente, a cara dele. A face demoníaca do personagem é simplesmente muito bem feita. A primeira vez que eu vi, eu achava que ele era meio que inspirado num palhaço. Ou eu tô ficando meio com problema, ou é mais ou menos, porque foi a primeira vez que eu vi, que depois eu pensei que ele tem muito uma aparência demoníaca, que é uma coisa muito interessante também. As patas de aranha dele também é uma coisa a se falar. O que é interessante, porque o Charles, ele não fica nos trilhos, ele sai dos trilhos por causa das patas. Então é como se o trem fosse apenas uma casca, e dentro dele tivesse um ser que é tipo uma aranha. Mas na minha opinião, o que assusta mais no Charles é a própria face dele e as patas de aranha, que ele é muito rápido, isso também pode assustar, que nem uma aranha é. O ambiente do jogo também é uma coisa a se falar. É um ambiente muito bonito. Parece que, feito por uma pessoa, isso daí é simplesmente incrível. O jogo é feito na Unreal, então tem motivo, né, pra ser tão bonito. O jogo, ele puxa mais pra esse estilo mais escuro, que tipo, é uma noite escura e calma. O que eu gosto dessas coisas, porque é sempre muito clássico ver uma coisa assim. Jogos de terror normalmente tem essas coisas meio que noites escuras. Falando também que a aparência de algumas coisas, tipo portas, janelas e outras coisas assim, você pode ver que ela tem uma aparência meio riscada, como se alguém tivesse desenhado aquilo. Isso também é muito interessante, porque o próprio Benji também tem esse estilo, e esse estilo é único, é muito interessante ver isso dali, porque dá meio que uma sensação diferente no ambiente. Agora de outros personagens, como os mascarados, como eu prefiro chamar, que são tipo guardas noturnos, guardas noturnos, pessoas que estão vestidas com máscaras, que têm armas e te matam se você tentar chegar perto dos ovos, elas também podem causar uma pequena aflição, porque você tá fugindo de uma pessoa que quer te matar. Então eu acho que puxa mais pra uma perseguição também, que eles fazem pouquíssimo barulho, e eles só gritam tipo, ah, sai daí, e eles começam a atirar em você. Isso também pode causar uma pequena aflição na pessoa, porque ela literalmente tá fugindo de uma pessoa que quer te matar com uma arma, então é difícil. Seres fantasmagóricos também dentro do jogo também é muito bom. Tem algumas fases que eles começam a fazer barulhos, parece que a sua visão começa a ficar meio diferente, isso também é uma coisa muito boa, porque pode causar bastante medo na pessoa que está jogando, como se ela não tivesse saída e ela só tinha que correr em frente. Esse é mais ou menos um resuminho de como que é o terror de 2.2 Charles, o terror dele é baseado numa coisa completamente que você vê em outros jogos, como Bendy, Sustos do próprio Ambiente, e Missões, assim, porém ele tem o seu próprio estilo, então algumas pessoas podem até dizer que na primeira vez que viram o jogo, acharam uma coisa meio boba, porque tipo, é um trem com patas de aranha vindo de trás de você, mas ele puxa pra uma coisa bem séria, na verdade. É como se eles tivessem pegado uma coisa mais bobinha e transformado numa coisa muito interessante. Então pra mim, 2.2 Charles é um jogo incrível, e se vier o 2 também vai ser incrível. Bom, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, até a próxima e tchau! e se vier o 3 também vai ser incrível. E aí